E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Estratégica. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a reunião da OTAN que teve essa semana e um pouco as repercussões dela, né? A parte da Ucrânia e principalmente a parte da Turquia também, tá? Hoje o vídeo vai ser totalmente analítico, tá? Não vou trazer tantas informações novas, né? Então eu vou tentar resumir bastante pra simplificar o entendimento pra vocês sobre a minha perspectiva, né? Sobre a minha análise quanto ao que rolou, tá bom? Não só eu, mas quase todo mundo, né? Da comunidade internacional toda ligada a essa área aqui, né? Ficou muito apreensivo com relação ao que poderia rolar nessa reunião que teve em Vilnius, na Lituânia, na terça-feira, no dia 11. Existiam indícios de que poderia haver alguma coisa mais grave, né? Ou mais incisiva por parte da OTAN contra a Rússia. E justamente era por isso que, assim como eu, muita gente estava bastante temerosa, vamos dizer. A gente poderia ver alguma notícia que pudesse não ser tão legal, no sentido de escalonar um conflito na Ucrânia e que poderia até, eventualmente, alargar esse conflito pra uma escala global, até, né? Graças a Deus isso não aconteceu como vocês já devem ter percebido. Mas, mesmo assim, ainda foi uma reunião muito importante, tá? Eu vou dividir em dois pontos principais, né? Começando pela Ucrânia, porque ficou mais evidente, é claro, porque justamente muito do que se esperava virava em torno da Ucrânia, né? Então, por parte dos ucranianos, né? Pelo menos o governo, né? Pelo que o próprio presidente Zelensky falou, Ele esperava que a Ucrânia recebesse algumas garantias mais diretas, né? Ou que o Ocidente, né? Entenda a OTAN, pudesse dar algumas garantias mais diretas ou até, eventualmente, anunciar a entrada, exatamente, né? Já falando aqui mais direto ao ponto, né? Ele esperava que a Ucrânia fosse aceita dentro da aliança, tá? Isso, obviamente, não ocorreu por parte do Zelensky, ele ficou bastante desgostoso com isso, né? Porque o que a OTAN falou, basicamente, é só pra continuar dando apoio financeiro e material ali e esperar a guerra acabar pra, então, a Ucrânia entrar na aliança. Essa é a medida mais pragmática que eles poderiam ter tido, a mais pé no chão, a mais racional e realista, tá? Embora alguns dos países esperavam que pudessem realmente fazer algo mais, tá? Eu não vou ficar me esticando muito em algumas coisas pra não ficar, assim, viajando muito, né? Com vocês. Mas a gente sabe que alguns países queriam efetivamente ter alguma demonstração maior de força, por exemplo, pro resto do mundo inteiro, mas especialmente pra Rússia, né? E não foi o que aconteceu porque a maioria dos países da OTAN sabe que se ocorresse isso era basicamente uma declaração direta de guerra contra a Rússia e, como a desesperar, quase ninguém quer isso, né? Só alguns. Então, foi isso que aconteceu que impediu que a Ucrânia entrasse, tá? Uma coisa que a gente tem que levar em conta também é que agora a gente ainda tá assistindo a famosa, né? A famigerada, sei lá, como vocês quiserem falar, contra-ofensiva ucraniana, né? Lá no conflito lá da Ucrânia. O resultado até agora tá sendo muito, muito aquém do que era esperado, né? Esperado pelo ocidente, pelo menos. Então, isso também enfraqueceu bastante a posição ucraniana pra querer receber mais coisas, né? Inclusive o próprio Zelensky, ele teve algumas declarações bastante incisivas, até agressivas, contra a OTAN, nesse sentido, né? De que ele esperava mais e que ele queria receber um apoio mais direto, mais intenso e etc. E de que a OTAN foi fraca e se acovardou, né? Então, isso é importante porque a gente pode enxergar, até com uma foto que ficou muito simbólica, que parece que muitos dos países europeus já estão meio que de saco cheio, porque eles estão financiando, estão mandando equipamentos e tudo mais, e não estão tendo resultados. Eles não estão enxergando um progresso ucraniano. Pelo menos nada efetivo, né? Nada concreto. Então, a situação ali na linha de frente também atrapalhou muito essa situação pra Ucrânia. Porque se eles tivessem conseguido um sucesso, com certeza a OTAN, o Ocidente, poderia ter sido um pouco mais generoso com o que ele forneceu pra Ucrânia. E é curioso porque isso tudo contrasta bastante o que ocorreu com a Turquia. Enquanto a Ucrânia, ela saiu bastante prejudicada, vamos dizer assim, né? A Turquia, por sua vez, ela conseguiu muitos sucessos nessa reunião toda. Ela conseguiu barganhar um monte de coisas, né? Não só com a OTAN diretamente, mas com alguns atores, especialmente com a Suécia, né? Essa questão da Suécia e a entrada da Suécia na OTAN tem um papel muito importante também. Eu vou resumir a história, né? Mas, por exemplo, a Turquia falou que tudo bem, a Suécia pode entrar assim que garantir as questões de segurança pra Turquia. E também, se a União Europeia voltar a conversar, né? Efetivamente, porque ele quis dizer assim, se eles permitirem que a Turquia entre pra União Europeia. Que é um pleito deles de, assim, mais de 10 anos. Eu nem sei quantas décadas, já que ele não faz, que eles estão pretendendo isso. Mas, é um bom tempo que eles estão esperando. Isso ficou congelado por muito tempo. Eu não lembro nem quando foi a última vez que eu ouvi falar sobre esse pleito. E, mesmo assim, agora, ele conseguiu barganhar de uma forma muito espantosa até o Erdogan, que é o presidente da Turquia. Ele conseguiu colocar isso muito bem. Ele falou, ó, se vocês permitirem entrar na União Europeia, eu posso permitir a Suécia entrar aqui na OTAN. Então, isso também é muito interessante. Mas, foram vários outros pontos que a Turquia conseguiu de benefício pra ela. Isso porque, por parte da OTAN, também eles entendem, eles sabem qual que é o peso da Turquia na OTAN. Pra quem não tem essa informação, a Turquia é o segundo principal exército, a segunda principal força armada da OTAN. Então, isso também tem um peso muito grande, além de posicionamento estratégico extremo, né? E a Turquia agora pendeu bastante pro lado da OTAN, até por conta disso. E, inclusive, vários analistas sérios, inclusive alguns dos nossos parceiros, até falaram que, ah, é uma grande reviravolta, é uma grande voltada, esqueci como falar, me fuja a palavra, mas a Turquia tá se voltando bastante pra OTAN, né? Pra Ocidente, como um todo. Mas, eu tenho a impressão que não é o caso. Não que eles não tenham tido uma grande aproximação agora com esses movimentos todos, né? Porque foram várias coisas importantes. Mas, os turcos, eles têm um posicionamento muito próprio, muito único deles, né? De que eles sempre negociam muito com um, com o outro, né? Pode ver que nos últimos anos, se você lembrar, a cada hora ele tava se aproximando, uma hora com os Estados Unidos, outra hora com a Rússia, outra hora com a União Europeia, com a OTAN de uma forma geral também, voltava pra Rússia, então, ele sempre vai, ele quer ficar em cima do muro e conseguir o máximo pra Turquia, né? E de forma a ficar mais ou menos de bem com todo mundo. Embora ele faça, a Turquia, né? De uma forma geral, faça algumas atitudes que sejam complicadas pra um dos lados, né? De acordo com o lado que ele tá fazendo a ação. Então, dessa vez, realmente, ele deu uma bela pendida pro Ocidente, com vários negócios. Só que, uma coisa que eu acho que quase ninguém tá percebendo, é que a gente pode tá vendo, na verdade, a parte do holofote, enquanto ele, nos bastidores, ele tá negociando outras coisas, né? Junto com a Rússia e com a Síria, por exemplo, pode ser com o Irã também. Então, por que que eu tô falando isso? Há umas duas semanas atrás, já, talvez três, o governo sírio começou já a retornar forças do seu exército pro norte e pro nordeste do território que eles controlam, tanto pra ações contra os curdos, que havia sido mais ou menos combinado com as forças turcas, mas também contra as forças rebeldes, que são apoiadas diretamente pela Turquia. Então, isso pode ser que... é uma hipótese, tá? Pode ser que não seja isso que eu vou falar, mas me parece que esses acordos com o Ocidente seja o contraponto de alguns acordos que eles possam ter feito já com o Oriente, vamos dizer assim, né? Com os russos, os sírios, os iranianos, né? Pode ser que seja isso. Por quê? Está tendo uma certa normalização das relações da Turquia com a Síria, do Bachar Al-Assad, que é o governo sírio mesmo. Então, pode ser que o contraponto, né? Foi assim, liberar as partes, né? As áreas controladas pelos rebeldes e possivelmente também com os curdos ali, né? A questão dos curdos, eles podem agir conjuntamente porque isso resolve bastante as preocupações de segurança da Turquia ali com relação aos curdos, que é um ponto fundamental pra eles, né? Inclusive, é o ponto que eles não estão deixando a Suécia entrar na OTAN. Então, eu estou vendo bastante isso. Essa negociação por trás, tá? Porque muita gente... Eu não vi ninguém falando sobre isso, na verdade. Mas pra mim é muito nítido. Embora pode ser que não seja o caso e realmente seja isso que está sendo bastante difundido por aí, né? Quando a gente trata de relações internacionais, ainda mais uma coisa nesse aspecto, no nível diplomático principalmente, mas na geopolítica como um todo, é muita coisa que parece não é. Mas também às vezes é, tá? Mas é só por isso que eu sempre fico... Penso... Aquilo que eu sempre falo pra vocês aqui, né? Geralmente quando tem uma coisa no lofote, é pra chamar atenção pra alguma coisa e tirar atenção de outra coisa que está rolando na verdade, né? Você deixa no lofote uma coisa e age nos bastidores outra coisa. Então, eu estou vendo muito disso, tá bom? Então, dessa forma, fica muito interessante que essa cúpula do OTAN foi meio que o oposto do que se esperava. Se esperava uma grande reviravolta positiva, no caso, pra Ucrânia. E em outros aspectos, nem tanto, né? Por exemplo, eu acho que eles não esperavam conseguir alguma coisa tão forte assim da Turquia, né? Que a Turquia falou, não, a gente aprova, o governo, no caso, né? O Erdogan aprovou e precisa ter a ratificação do Congresso Turco, tá? Que só vai ocorrer em outubro. Inclusive, até isso reforça um pouco a questão que eu falei da negociação. Porque o Congresso Turco só vai ver isso aí em outubro. Até lá, dá bastante tempo pra eles falar, ah, o Congresso não aprovou, ah, eles vão ter que ver de novo, vai ter que ratificar um ponto aqui, mas vai ter que ver outro e tal. Então, pra vocês verem como a postura turca é bem dúbia. Ela realmente é bem dúvida, não dá pra confiar na Turquia. Mas, dá pra saber que eles vão negociando com um, com outro, é sempre uma coisa assim, entendeu? De ficar meio que em cima do muro, entre os blocos, né? Então, acho que dá pra entender bastante dessa forma, tá bom? Bom, então, era isso que eu queria trazer hoje, né? Eu tentei dar uma resumida boa pra não ficar um vídeo muito extenso. E, assim, era isso que eu queria trazer pra vocês. Essa questão de que a Ucrânia se deu mal nessa reunião aqui. Foi basicamente o que aconteceu, né? O Ocidente meio que demonstrou que vai lavar as mãos mais uma vez, né? Pra um aliado. O futuro parece não ser muito promissor pra Ucrânia, tá? A única coisa que foi mais forte assim é que os Estados Unidos falou que vai começar a fornecer munições cluster, né? Pra Ucrânia. E isso, na verdade, só vai escalonar ainda mais a intensidade dos conflitos, dos confrontos, perdão, ali na Ucrânia. Isso vai ser péssimo, eu acho. Porque a Ucrânia até já usava, mas usava bem pontualmente. Só que os sustos, eles têm um estoque muito grande desse tipo de munição. E eles vão poder usar indiscriminadamente. Então, eu acho que é muito mais prejudicial, né? Pra Ucrânia do que pra Rússia, que seria o caso, né? É que, um parênteses aqui, é porque os Estados Unidos, ele tá entendendo que eles estão com pouca munição normal pra mandar. Então, eles vão meio que compensar mandando essas munições de cluster, tá? Então, a situação não tá muito permissora pra Ucrânia, tá? Enquanto isso, a Turquia se deu muito bem, conseguiu muitas coisas. E a gente pode ver outras coisas decorrendo por conta disso em outros lugares, como, por exemplo, ali na Síria, como eu já comentei. Então, resumindo, foi isso, né? Eu espero que tenha feito sentido pra vocês essa minha análise, né? Espero que tenha sido um bom vídeo pra vocês. E eu gostaria de saber a opinião de vocês, né? O que vocês acham sobre o assunto, se vocês tiverem mais informações também, né? Eu espero que vocês falem. Se você gostou do vídeo e assistiu até aqui, muito obrigado. Se você gosta desses assuntos de relações internacionais, de política, assuntos militares como um todo, etc. Te convido pra se inscrever no canal se você já não for inscrito. Ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo também. Deixar o like se você gostou do vídeo, né? Porque ajuda bastante pro YouTube entender que é um conteúdo bom e mandar pra mais pessoas. Qualquer informação, qualquer crítica construtiva, qualquer sugestão de tema também. Pode deixar nos comentários que é muito bom também. E compartilhar esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você sabe que gosta desses assuntos. Ou com quem pode extrair alguma coisa positiva. Esse é o grande intuito do canal, tá? E se você gosta do nosso trabalho e tiver condições, né? E sentir a vontade, fica à vontade, por favor, pra contribuir com o nosso trabalho. E isso vai ajudar muito o canal também pra plataforma enxergar a gente e mandar pra mais pessoas da mesma forma, tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.